Com o tema Mãe 100% doação, o Nathéa Caitéz, em parceria com o Hemopa Capanema, realizou no último sábado, dia 11, um grande mutirão de coleta de sangue. A ação recebeu voluntários de vários municípios vizinhos para doar sangue. Eu vou conversar com o Noelton, que é o gerente do Hemopa Caitéz, e ele vai dizer pra gente como é que está acontecendo, como é que está sendo Noelton. O pessoal tem respondido bem, está atendendo a demanda do Hemopa na nossa região. Essa ação tão importante aqui no Nathéa? Sim, sim. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar fazendo essa ação, uma ação alusiva ao Dia das Mães, onde a gente pode, um dia antes do Dia das Mães, estar podendo fazer uma boa ação. A gente já tem bastante mães doando, a gente está com grupos grandes aqui que estão contribuindo com a gente. Um grupo de Capitão Poço, outro de Traquateua. Tem alguns grupos também já de Capanema, já doando. Então a gente já está aqui quase 11 horas da manhã e já estamos aí com quase 60, 70% dessa meta atingida. Hoje a gente está com uma meta de 80 doações. Reiland, Capitão Poço. Reiland, diz pra gente como é que é a sensação de poder estar ajudando as pessoas doando sangue. E há quanto tempo você doa sangue e salva vidas? Bom dia. Doar sangue é um ato, além de ser muito gratificante, salva vidas, estimula a pessoa a exercer o exercício de cidadão. Porque tem muita gente que cobra muito dos governantes, mas não tem coragem de vir doar um sangue, fazer a sua parte também. Você fazendo a sua parte, todo mundo vai querer fazer também. Bom, nós estamos aqui com a Val, ela que trouxe uma caravana de Capitão Poço de doadores para virem até a cidade de Capanema nessa ação especial de Dia das Mães para doar sangue. Val, primeiro, meus parabéns pela sua iniciativa. Conta pra gente um pouquinho dessa trajetória que foi pra montar essa caravana pra vir até Capanema, cheia de voluntários pra doar sangue. Bom dia a todos. A gente já tem essa caravana, vai fazer quatro anos. A cada três meses a gente sai de Capitão Poço pra fazer a nossa doação. E a gente tem o apoio da Prefeitura com o transporte, né? E os demais doadores, a gente se une e faz o nosso lanche. E um vai ajudando o outro. Chama um amigo, a gente coloca nas redes sociais e vai à procura de doadores. Não é fácil, porque muitos têm medo, mas a gente acaba, entre os não, também tem um sim. A partir dos 16 anos e até os 69, tendo no mínimo 50 quilos, você já pode chegar no Hemópa, fazer a triagem e saber se você tem possibilidade de doar sangue e de salvar vidas.